Amigos do Portal J7, 24 horas, boa tarde. É comum as pessoas pedirem para a gente publicar matéria de desaparecimento de animais, principalmente animal de estimação, e a gente compartilha do sofrimento dessas pessoas, porque a gente sabe o carinho que elas têm pelos seus animais e a tristeza que fica na casa quando esses animais desaparecem. Nós ficamos extremamente felizes quando elas mandam mensagem dizendo graças a Deus apareceu. Só que nós publicamos um no início da semana e até agora não teve resposta. A tristeza do casal, nós estamos compartilhando, e queremos pedir a você que tiver alguma informação. Vou mostrar aqui para vocês, olha só. Eles fizeram essas postagens aqui, deixa eu ir rapidinho ver que está aqui essa postagem. Inclusive está aí oferecendo a recompensa, gente, olha só. O cachorrinho é o Batman. Deixa eu ler aqui na íntegra. Atende pelo nome de Batman. O contato é 999-8223-0221 e 999-843-62747. E tem esse vídeo aqui que é mais comovente, meu amigo Francisco Carmo, olha só. Como é lindo o animalzinho, está aí brincando e tudo. E desde a segunda-feira que a família está... o casal está triste, com razão. E nós estamos aqui com o casal, rapaz. Eu confesso que eu estou aqui sentindo junto com eles, né? Está aqui a Elânia, está aqui o Eric. Eric, desde segunda-feira, como é que está sendo esse dia de ser o Batman? Gente, está sendo noites mal dormidas. Nós somos muito apegados a ele e ele com a gente. Ele vive o tempo todo com a gente. Ele dorme com a gente. A gente levanta, ele vai atrás. Ele só faz necessidades na rua. Então a gente tem que estar levando ele o tempo inteiro na rua. Ele deve estar sentindo muito a nossa falta também. E a gente gostaria que vocês pudessem nos ajudar a encontrar o nosso cachorrinho. Bom, vocês são casados, ainda assim, filhos, né? O Batman, o meu xodózinho aqui na casa, né? É, a gente tem uma irmãzinha aqui pra ele mais velha. Eu quero que ela conheça ele. Nos ajudem, por favor. Ele se perdeu segunda-feira ali próximo do Quaresma, na Bucaneto. Foi a última vez que ele foi visto. Ele fugiu da casa da minha prima. A gente não é daqui. Então ele saiu pra procurar a gente. Eu imagino, assim, o tanto que ele deve estar sofrendo na rua. Só que a gente já rodou tudo e não encontramos ele. Você que conseguiu pegar ele, que tá com ele em sua casa. Devolva-nos. Nós temos um amor muito grande por esse cachorro. E ele também pela gente. Eu tenho certeza que ele tá sentindo muito a nossa falta. Ele já é adotado. Ele tem alguns traumas. A gente não sabe nem explicar, assim, o que ele pode estar sentindo nesse momento. Só vou achar mais uma vez aqui o Batman. Gente, olha só. Tá aqui, ó. Tá aqui a foto. É fácil de ser identificado, porque ele é muito bonitinho. Não é um cachorro comum. Certo? E tá aí pra vocês. Deixa eu só puxar aqui a imagem pra mim. Pra me dirigir a você que tá em casa. Pela nossa experiência, eu quero acreditar que alguém encontrou, gostou e não quer devolver. Se eu tiver equivocado, me perdoe. Mas se eu tiver correto, devolve. Se você gosta de animais, goste do Batman e devolva pra os donos. Se você já está com esses dias, tá com receio, pode fazer contato direto com a gente. Antes da gente começar o vídeo, eu combinei com o casal. Se a pessoa que encontrou não quiser ter o contato com eles, pode vir direto. Eu serei o elo de ligação. Enfim, o que a gente puder fazer, pra que o Batman volte pra casa, nós estamos fazendo, gente. Faça a sua parte, tá bom? E você que está vendo esse vídeo agora, compartilha. Não pode colocar foto, colocar tudo. Olha, mesmo você que possa estar com ele, tá aqui. Permanece a recompensa. Eu serei só o elo de ligação. Eu serei só o elo de ligação. Caso você queira. Mas eu acho que o ideal é você fazer o contato com o próprio povo. Entendeu? São duas pessoas maravilhosas. São duas pessoas que tudo que eles querem é ter o Batman de volta. E com certeza vai ser um amigo a mais pra você. Um casal amigo a mais que você vai conquistar. Antes desse vídeo, eu acompanhei aqui, conversei com os dois. Eles estão realmente desesperados. Eu tenho certeza absoluta que além dessa forma monetária, eles serão eternamente grátis a quem devolver, tá bom? Então vamos, vamos, vamos. Em nome dessas lágrimas que vocês viram rolar desse casal de jovens, vamos devolver o Batman, tá bom, pessoal? É isso que a gente pede. Até porque também, geralmente, a maioria das situações que a gente publica, a gente consegue resultado. Ajude o JC a ter mais um resultado positivo pra nossa história, tá bom? E, claro, vamos ajudar esse casal a voltar até a alegria. Eles vieram apenas pra um procedimento médico e estão aqui até agora com a vida parada, porque sem o Batman a vida deles praticamente não anda. Mais de um ano de apego e quem tem um animal de estimação sabe como é o apego e quem não tem, faz uma ideia. Feito o apelo, vamos aguardar o resultado, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês. Mais alguma coisa pra lá? Só isso mesmo, obrigado, gente, por nos ouvir, ouvir o programa aqui do nosso amigo Jatacinho, entendeu? Aí, pronto, tá aí. Só, olha só, vamos reforçar o pedido agora com vocês. Vamos fazer o máximo pra esse vídeo ir mais longe e o cachorro, o Batman, voltar pra casa. E ir pro Maranhão, né? Diga isso de passagem, não é, Floriano? Maranhão, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. O Jatacinho, 24 horas, com você.